Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo reconhece estado de emergência em Mariana. Ministra do Meio Ambiente fala em catástrofe ambiental e estuda punir as empresas responsáveis. Ministério da Saúde monitora casos suspeitos de ebola em Minas Gerais. Todas as medidas de segurança e saúde estão sendo adotadas. Está valendo multa mais cara para bloqueios de rodovias pelo país. E ainda, 43 mil haitianos têm situação regularizada para permanecer no Brasil e recomeçar a vida. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!